Música 700 anos após a morte de Dante Alighieri, o Palácio Tiradentes cedia uma exposição para homenagear o poeta italiano. A mostra Dante Valle exalta a obra Divina Comédia, através de sátiras dos mestres do carnaval de Via Rédio. Essa é uma parceria do Departamento de Cultura da Alerje com o Consulado Geral da Itália, no Rio de Janeiro. A obra mais famosa no mundo é, claro, a Divina Comédia, com os três cantos, o inferno, o purgatório, o paraíso. E agora esta mostra vai homenagear o grande, o sumo poeta, como nós chamamos. A alegria de ter uma parceria com o Consulado Italiano do estado do Rio de Janeiro, trazendo arte e cultura para a nossa população. Então, a Assembleia reabrindo as suas portas, recebendo essa belíssima exposição. E é isso, a gente precisa trazer todos aqui para que possam assistir essa história belíssima e conhecer um pouco de Dante. A gente entende a importância que esse espaço tem para a história do nosso estado, a importância, como é significativo. Tanta coisa dessa história foi construída aqui, nesse palácio tão lindo. E hoje ele fica sendo aberto ao público para que essa história possa ser contada para a população. E fora a oportunidade de termos eventos como esse, realmente o maior poeta italiano, já há 700 anos comemorando. E é muito importante que também essas culturas, como italiana, portuguesa, espanhola, que tanto fizeram, colaboraram com a nossa cultura, também sejam contadas aqui. E a gente possa estar trazendo aqui crianças, jovens, adultos e todos aqueles que gostam de uma boa cultura e de uma boa arte. São 17 esboços originais de carros alegóricos que desfilaram em diferentes edições do Carnaval de Via Rédio, na Toscana. Uma festa que tem 148 anos. Uma maneira muito original de comemorar, porque Dante influenciou muitas artes, muitos setores da cultura, também modernos. Essa é uma maneira para demonstrar, mostrar a contemporaneidade, a atualidade de Dante. O olhar de carnavalesco, de mestres do Carnaval italiano, da cidade de Via Rédio, sobre a obra Divina Comédia, ou seja, o inferno, o purgatório e o paraíso de Dante. É uma estética muito interessante, tem um panorama cronológico de década de 60, década de 80, década de 90, ano 2000, de vários carnavais promovidos lá em Via Rédio. E eu acho que é uma exposição para a gente importantíssima, porque, primeiro, por trabalhar Dante, uma obra Divina Comédia, tem 700 anos e é uma das mais importantes ainda do mundo. A obra de Dante Alighieri inspira gerações de artistas no mundo inteiro. A Divina Comédia, um poema de viés épico e teológico, contribuiu para o nascimento da língua italiana, que anteriormente era falada no dialeto toscano e muito semelhante ao italiano atual, e não em latim, como se fazia à época. A exposição vai ficar no Salão Nobre da Lerge por três meses. Vai ser aberta ao público a partir do dia 19 de outubro e ficará até 15 de janeiro do ano que vem. Nada melhor do que representar o povo através da arte e da cultura. Então, venham todos visitar essa belíssima exposição, que é Dante Alighieri. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho